Infelizmente a notícia que abre nossa edição não é repetida, mas a manchete é igual a de ontem. Mais um jovem perdeu a vida em um capotamento no trânsito de Belo Horizonte nessa madrugada, em plena Semana Nacional de Trânsito com campanha de conscientização. Ele era promotor de eventos de uma casa noturna, de onde havia saído com três amigos que também estavam no carro com ele, na hora do acidente na Avenida Silviano Brandão. A batida foi registrada pela câmera de segurança de uma empresa. Veja que o carro desce à rua e atinge em cheio a moto que segue pela avenida. O motoqueiro se levanta e põe a moto de pé. O barulho da batida acordou os vizinhos, que escutaram os gritos dos feridos. A minha esposa viu, a minha esposa queria vir até ajudar para retirar as pessoas. Que pena que é um jovem, né? Perdeu a vida tão cedo e a gente está precisando cuidar disso aí. O carro passava por este cruzamento quando atingiu a moto que foi lançada aqui do outro lado da pista. O motoqueiro caiu ao chão ferido. O carro bateu aqui no hidrante que ficava neste ponto e que foi arrancado com a violência da batida. Olha só, ele foi parar do outro lado. O veículo ainda atingiu este poste que teve a estrutura abalada e em seguida capotou. No veículo estavam quatro pessoas. O motorista morreu na hora e as outras três pessoas ficaram feridas. A informação de parentes dos rapazes é de que eles haviam acabado de sair de uma balada. Tô te ouvindo. Dentro do carro ficaram os convites da festa realizada numa boate de Nova Lima, onde, segundo parentes, os ocupantes do carro estavam pouco antes do acidente. Um amigo da família contou que Luiz Carlos Mortimer de Marco era promotor de eventos da casa. parentes foram ao local da batida e se emocionaram. Pelas redes sociais, muita gente lamentou a morte do rapaz que dirigia o veículo e tinha apenas 21 anos. O pai dele postou uma mensagem pedindo orações. Os passageiros foram socorridos, assim como o motoqueiro. Anderson Santos Brás, de 28 anos, estava indo trabalhar e, apesar do susto, não sofreu nenhuma fratura. O irmão dele recebeu a notícia e correu para o local da batida. Ele falou que foi rápido demais, que ele passou um sinal que estava aberto para ele, ele deu uma reduzida assim mesmo, porque é cruzamento, mas quando ele viu, já estava do lado de cá, porque ele não viu mais nada. Ele estava na pista de lado, doou ao contrário, mandou ele aqui. Ele seguiu na loteria mesmo, duas vezes, não só uma não, seguiu duas vezes na loteria. O cruzamento onde aconteceu o acidente tem trânsito intenso e, segundo vizinhos, as batidas são constantes, com risco também para os moradores. Eu moro nessa rua aqui, várias vezes eu ponho motociclistas acidentados na minha casa, é carro batido, já teve van que rodou com criança aqui mesmo, durante o dia. Então, a gente pede, carecidamente, um redutor de velocidade aqui. A BH Trans respondeu que acidentes acontecem neste trecho por imprudência dos motoristas e não por falta de sinalização. Segundo a empresa, o trecho passou por mudanças para absorver os torcedores que vão ao estádio do Independência e há no local sinal luminoso, placas de velocidade permitida e parada obrigatória. Então, não há projeto para instalação de redutores de velocidade ou radar de avanço de sinal na rua Pitangui.